Em relação a Michelle, fala a verdade, não me surpreendeu, porque é óbvio. Ela tá perto de muita gente que pegou. Exatamente, se o Alessandro pegar, consequentemente eu também pego, porque a gente é um encarne, e esse homem me ama, e não desgruda de mim. É isso, quer deixar algum comentário pro pessoal em relação a isso? Decisões que eu tomei na vida de não ter várias mulheres, eu podia ter um harem, mas aí eu falei, não, vou ficar só com essa mulher, pra um dia ela ficar me zoando, dizendo que eu não desgrudo dela. É isso, decisões, sabe? Quando você toma decisões na sua vida. Ô, você já parou pra pensar uma parada? O quê? Essa Brasil já parou pra pensar uma parada? Assim, na moral, Michelle Bolsonaro, vamos falar um pouquinho dela. A Michelle Bolsonaro podia ser, mano, facilmente uma mulher muito mala, velho. Sim, a postura dela não é essa. Ela podia ser uma mistura, uma mistura da mulher do Temer, tá ligado? Com a mulher do Dória, entende? Não, ela podia, ela podia. Mano, não, 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 vamos... Ela teria bala na agulha para isso. Ela teria bala na agulha para isso. Para, é só essa informação. Ela é a mulher do presidente da república. Ela é nova. Ela é nova assim, ela deve ter uns quarentinhas já, né? Acho que sim. Quarentinhas. Ela é nova, ela é bonita, tá ligado? Ela é mulher do presidente da república, que é... Todo mundo gosta dele. E ela não é assim, ela podia ser a mulher que anda com 30 quilos de maquiagem na cara, um vestido de 200 pila e ninguém ia falar nada. Sabe por quê? Porque a gente já teve essas. Aliás, a gente tem hoje em dia essas, hein? Hein? Eu não vou nem falar. Ó, ó, ó. Paga de eu me sujo e tal, mas ó. Eu sou das ruas. Não, é isso que é engraçado, tá ligado? A gente devia parar para pensar nisso. Ela é mulher do presidente da república. Ela tinha tudo para ser uma pessoa escrota pra caralho. E provavelmente a elite amaria ela. Você tá ligado? Quanto mais escrota, mais aquela elite, sabe? Docinho. Aquela elite, aquela elite que não gosta de nada amargo. Café, só com muito açúcar. Entendeu? Leite, só com chocolate. Bem docinho. Entendeu? Essa elite. Essa elite... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E eu acho que isso deixa o pessoal mordido. Tá ligado? Porque, tipo assim, ela não tem uns estilistas atrás dela. Ela não tem um cabeleireiro atrás dela. E o único que tem é Brods. Não é nenhum que tá ganhando dinheiro do governo pra ser... Pra cuidar e tal. É, eu só queria deixar esse adendo aqui, entendeu? Para pra pensar nisso. Observação, é verdade. Ela é... Eu gosto da postura dela. Não se ouve falar dela. Ela não é uma mulher que sai por aí falando as neiras. Tá ligado? É uma mulher que dá um trampo. É uma mulher que usa... Essa mulher usa camiseta. Pronto. Tipo, eu podia acabar a informação aqui. Michelle e Bolsonaro usa camiseta. Você consegue... Você consegue imaginar a mulher do Macron de camiseta? Você consegue imaginar a mulher do Trump de camiseta? Também não. Você consegue imaginar a mulher de qualquer um desses sendo religiosa? De verdade. De verdade. Não vem pagar de Haddad aqui, não. Tem que ser religioso de verdade. Tem que ir na missa ou no culto. Você tem que ir na missa todo domingo. É. Tem que ser religioso de verdade. Tem que dobrar os joelhos e falar de Deus de vez em... Não, não precisa nem ir na missa direta. Mas de vez em quando tem que falar de Deus. Tá ligado? De vez em quando. Só para o pessoal não esquecer. Não na eleição. Na eleição. Naquele domingo com aquela cara de quem nunca rezou e tá puto por estar ali. Não. Aí não. Aí é mancada. Eu só queria falar isso porque, meu, a gente fazendo essa matéria, eu tive que pegar uma foto da Michele Bolsonaro, tá ligado? E fiquei com isso na cabeça. Eu falei, mano... Ele falou pra mim, ele, caramba, a Michele... Essa mina, essa mina parece a Cleide. Foi isso que eu falei. Eu falei assim, Cleide, você já se ligou que essa mulher parece você? Tipo assim, mano, eu fico pensando assim, ó. Mulher do Temer, mulher do Temer, mulher do Sarney, mulher do... Mulher do... Entendeu? Mulher do... Entendeu? Pega qualquer político. Não vamos pegar político fodão, não. Pega a mulher de um vereador aí. Escolhe um vereador aí da sua cidade aí, tá ligado? Escolhe ele. Escolhe uma deputada. Escolhe uma deputada. Bota assim, não a balança. Bota na balancinha. Michele Bolsonaro e deputado. Não tô nem falando... Não é a mulher do deputado. Eu estou falando pra pegar uma deputada. Bote numa balancinha. Certo? É isso que eu queria que vocês reparassem. Por que eu reparei isso? Eu olhei pra Michele e falei assim, cara, que essa mulher é estilo você, mano. Ela é de boa. Essa mulher é de boa pra caralho, tá ligado? Não anda com a cara parecendo que tem 5,5 kg de maquiagem. Entendeu? Eu acho que ela não tem nem umas unhas da Pati Unhas. Pelo amor de Deus. Ela tem umas unhas do mano lá, do... Michele, vale a pena. Faz que... Dá um salve, né? E que se vacilar, ela iria lá na tira. Não, ela iria. E ela iria na Pati. Ela iria na Pati. Ela iria na Pati. Essa aí linda, maravilhosa. Entendeu? De boa. Não, e eu tô falando assim, gente. Não é puxa-saque isso não. Mas vamos... Na verdade, observa, gente. Ela é uma mulher... Gente. Essa mulher... Essa mulher... Podia chamar... Entendeu? A gente tem exemplos de gente que é assim. Nós não estamos falando de um mundo que não existe. Estamos falando de um mundo... Estamos falando de um mundo de palácios. Palácios. Onde as poderosas... Sabe? Onde as poderosas se encontram pra... Gente que põe muito açúcar no café. Gente que põe muito açúcar no leite. Tá ligado? É isso. Só queria... Só queria falar isso. Exatamente. Queria falar sobre Michele Bolsonaro. Nunca falamos sobre ela aqui. Não, não. Mas é que quando eu vi a foto da... Tipo, eu fico feliz. Eu vi a foto da Michele. A gente não fala sobre ela, significa que ela tá indo no caminho certo. É, mano. Tá ligado? Eu vi a foto da Michele e pensei... Cara, essa mulher parece a Cleide, mano. Então, pra mim, toda vez que eu olho pra uma mulher e digo... Mano, essa mulher parece você é porque a mulher é foda pra caralho. Tá ligado? Eu só uso essa comparação pra dizer... Essa mulher é foda pra caralho. Entendeu? É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.